O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, nos cruzamentos da Rua Pará com a Serafim Afonso Costa. De acordo com a informação de um dos motoristas, o veículo Sonic estava descendo pela Rua Pará quando foi fazer uma conversão à esquerda, quando no ponto cego não conseguiu visualizar o veículo touro que estava subindo e acabou batendo na traseira. Como você vai vendo nas imagens, a frente do veículo Sonic ficou totalmente destruída. A traseira do outro veículo envolvido também ficou destruída. Os motoristas não tiveram ferimentos, estão bem no local, o que vale mesmo é a vida. Agora, fica o susto. Esse cruzamento é um cruzamento importante da cidade de Paranavaí, tem um cruzamento onde passam diversos veículos e vira e mexe acontecem acidentes aqui. Falar até para você motorista que trafega por esse local para tomar cuidado, verificar realmente as placas de segurança para que esses acidentes possam diminuir na cidade de Paranavaí. Repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque. Música Música Música